Olá, meu nome é Eduardo. Sou um morador de uma pequena vila rural no interior de São Paulo. Eu sou cadeirante e respeitado por todos que moram por aqui. E por eu ser cadeirante, eu nunca poderia ter imaginado em algum dia de minha vida passar por algo tão extraordinário quanto o que passei. Eu era conhecido por minha força interior, sabedoria e da maneira que enfrentava os desafios da vida, sempre com um sorriso no rosto. Eu era um exemplo de superação para todos. Mas também era alguém que carregava uma solidão silenciosa comigo. Em uma certa noite, quando a lua cheia iluminava o céu, algo estranho começou a acontecer. As noites se tornaram inquietas, com uivos ecoando pelas colinas e uma sensação de medo pairando no ar. Havia rumores de que um lobisomem estava rondando a vila e esse boato começou a se espalhar entre os moradores, alimentando o receio de que algo sombrio estivesse à espreita. Eu, apesar de minha condição física, senti uma inquietação crescente. Comecei a perceber mudanças em meu entorno, como se estivesse sendo observado por olhos famintos e selvagens. À medida que as noites se passavam, ataques na cidade começaram a aparecer. Aquela vila vivia sob o medo constante de um suposto lobisomem, que parecia estar focado em causar caos e terror. Os moradores, em sua busca por segurança, começaram a me evitar. Suspeitando que minha cadeira de rodas era mágica e que, de alguma forma, eu estava relacionado àqueles ataques. Desesperado para provar minha inocência e restaurar a confiança da comunidade, decidi investigar por conta própria. E durante uma noite particularmente sombria, me aventurei pelas trilhas da floresta, em busca de pistas sobre a verdadeira identidade do lobisomem. Enquanto eu explorava tudo, senti uma presença assustadora ao meu redor. A lua cheia brilhava intensamente no céu. De repente, um uivo ressoou pelos bosques. Então, eu soube que estava prestes a ficar frente a frente com aquela besta. Foi então que eu finalmente me dei conta que eu estava correndo um grave perigo. Pois se uma pessoa normal, com certeza seria derrotada por um lobisomem. Imagine um cadeirante. Finalmente tomei juízo e comecei a voltar para casa a toda velocidade que eu conseguia. Quando eu cheguei na porta de minha casa, em meio à escuridão, emergiu uma figura meio humana e meio lobo. A coisa tinha olhos selvagens e pele escura. E ficou me encarando. A besta havia me seguido. Uma batalha épica começou. Onde a força interior de um cadeirante colidiu com a fúria selvagem de um lobisomem. Durante a luta, eu percebi que aquilo era uma criatura descontrolada. Eu sempre carregava comigo um spray de pimenta para casos de emergência que eu nunca precisei usar. E aquela seria a primeira vez. Tirei do meu bolso e joguei bem no olho daquela criatura. A coisa tentava colocar as patas em seus olhos e fazia gruídos terríveis de dor. Poucos segundos depois, a besta entrou dentro da floresta novamente e desapareceu. No mesmo instante, três moradores da vila saíram de trás de uma árvore e vieram até mim. Eles haviam visto tudo e entraram comigo para dentro da minha casa. Por ali ficaram até o dia amanhecer. Tudo aquilo foi uma loucura. Mas, no entanto, aqueles três moradores vendo o que tinha acontecido, espalharam pela vila que eu não tinha nada a ver com o lobisomem. E que tinha sido atacado por ele. Todos adotaram a minha ideia e passaram a andar com spray de pimenta em seus bolsos. No entanto, o lobisomem nunca mais apareceu. Boa noite. Olá, me chamo Nélio. Tenho 58 anos. Moro no interior de Minas Gerais. Em uma cidade chamada Guaxupé. O que irei relatar aqui, aconteceu no ano de 97. Naquele tempo, eu estava com meus 34 anos de idade. E eu trabalhava para um fazendeiro aqui da região. Guaxupé é uma cidade pequena, onde praticamente todos se conhecem. E aqui, aos arredores, é cheio de fazendeiros. Fazendeiros que já trabalhei para a maioria deles. E naquela época, eu trabalhava junto com meu primo para um fazendeiro chamado José Pereira. Eu trabalhava para ele junto com meu primo. Eu era uma espécie de administrador da fazenda do José. E meu primo era um ajudante. A fazenda ficava cerca de 10 quilômetros da cidade de Guaxupé. E todos os dias, meu primo e eu íamos para lá. Meu primo se chama Wallace. E quando eu trabalhava para o seu José, ele deixava à nossa disposição uma caminhonete 4x4. Para que pudéssemos usá-la para ir e voltar da fazenda, sem nenhum risco. Já que em épocas de chuva naquelas estradas, era muito fácil de algum carro atolar por ali. E com a caminhonete não havia problemas. Dentro da fazenda, também havia uma casa onde eu dormia por várias noites sozinhos. E também com meu primo. Quando preferíamos ficar na fazenda, em vez de voltar para a cidade e voltar no dia seguinte. Em uma certa noite, depois de um duro dia de trabalho, meu primo e eu resolvemos dormir na casinha da fazenda. A noite correu tranquilamente. Jantamos e depois de assistir um pouco de TV, fomos dormir para voltar ao trabalho no dia seguinte. No meio da noite, acredito que por volta de umas duas horas da madrugada, o Wallace veio até o meu quarto, dizendo que algo de errado estava acontecendo. Eu perguntei o que era, e ele me pediu apenas para que eu escutasse. Quando ele e eu ficamos em silêncio, eu comecei a ouvir uns orosnados lá fora. Mas aquilo nem de longe parecia ser um cachorro. Parecia ser um animal que eu nunca tinha visto antes. Foi então que eu cheguei até uma fresta da janela. E vi aquela coisa lá fora. Era uma besta enorme. Parecia ser um lobo muito grande, que andava sobre duas patas. Eu não tive outra reação. Peguei a espingarda que guardávamos ali. E comecei a pregar bala naquela coisa. Um dos tiros acertou. E aquilo deu um grito ensurdecedor. E saiu correndo pela estrada. Em primeiro momento, o Wallace e eu demos graças a Deus. Aquilo tinha ido embora. Mas tanto eu quanto ele não aguentamos de curiosidade. Imaginamos que por causa do tiro que aquela coisa tomou, provavelmente ela teria tombado no caminho. E queríamos ver aquilo de perto. Quem sabe até capturar aquela coisa ainda com vida. E ganhar uma certa fama por termos capturado um lobisomem. Pegamos dois facões e entramos na caminhonete. E saímos estrada fora. Eu fui na caçamba com a espingarda e uma lanterna na mão. Andamos por cerca de dois quilômetros. Mas aquela coisa não estava em parte alguma da estrada. Pensamos em estacionar a caminhonete e entrar mato adentro. Talvez aquela besta estivesse tombada no meio do mato. Mas pensamos melhor e resolvemos não arriscar. Fazer isso poderia custar nossas vidas. Já que dentro do mato aquela coisa poderia nos pegar de surpresa. Afinal estaríamos entrando em um local onde provavelmente seja sua moradia. Ficamos algum tempo parados ali pensando no que íamos fazer. E finalmente resolvemos voltar para casa. Trancamos tudo e não conseguimos dormir. Durante um bom tempo o Wallace e eu trabalhamos na fazenda armados. Mesmo durante o dia. Ver aquele monstro não foi nada fácil para nosso psicológico. E durante alguns meses achávamos que aquela coisa poderia aparecer. a qualquer momento. Até mesmo durante o dia. Mas felizmente aquilo nunca mais retornou. Os anos foram se passando. E tanto o Wallace quanto eu já trabalhamos em outras fazendas. E nunca mais vimos aquilo. E até hoje não sabemos o do porquê aquela besta estava lá naquela noite. E nem o porquê nunca mais a vimos por ali. Talvez tenha morrido em algum lugar da mata. Mas eu sinceramente duvido que aquilo tenha morrido com uma simples bala de espingarda. Boa noite. Olá, meu nome é Sabrina. Tenho 23 anos. Tenho 23 anos. Moro no interior de São Paulo. E o que irei relatar aqui aconteceu no ano de 2018. Nesse tempo eu estudava no turno da noite. Havia um ônibus que carregava alunos do sítio que eu morava até a cidade. E até a chegada do ônibus na cidade. Eu era a primeira a entrar no ônibus. Em uma certa noite minha melhor amiga foi comigo. Pois o motorista que carregava ela havia adoecido. E alguns alunos do outro ônibus foram a pé. E outros alunos foram com a gente. Minha amiga e eu sentamos atrás do ônibus. Estávamos batendo papo falando sobre a vida e sobre algumas fofocas. Em um certo momento um outro aluno chamado Paulo entra no ônibus. Eu achava ele muito bonito mas eu era muito tímida. E então ele sentou ao lado da minha amiga e começamos a conversar sobre a vida e o colégio. De repente escutamos um estouro que pensávamos ser um pneu estourado. O motorista saiu do ônibus para ver o que estava acontecendo. E como pensávamos que era um pneu que havia furado pensamos que ele iria trocar o pneu e rapidamente continuaríamos a seguir viagem. Passaram-se alguns minutos e percebemos que o motorista já não estava mais lá fora aos arredores do ônibus. alguns alunos queriam sair do ônibus para procurá-lo mas nós dissemos que ele devia estar no mato fazendo xixi. Até que do nada o motorista veio correndo do meio do nada. Ele estava gritando tentando dizer alguma coisa que não sabíamos pois não estávamos entendendo o que ele estava falando. Até que finalmente ele chegou na porta do ônibus e entrou. Ele entrou muito rápido estava com uma cara muito assustada. Perguntamos o que tinha acontecido e ele disse que havia visto uma assombração uma mulher de branco de cabelos longos e pele cinza. Disse que ela tinha a cara rachada. Nós começamos a rir dizendo que ele estava tentando nos assustar. o Paulo que era todo descontraído quis sair do ônibus para ver se realmente havia alguma coisa lá fora. Ele saiu e o motorista foi atrás dele. Eu e minha amiga ficamos dentro do ônibus até que nós duas vimos aquilo. Minha amiga havia visto primeiro. Em primeiro momento pensamos que não passava de uma brincadeira que fosse alguém fantasiado de mulher. Aquilo começou a chegar mais perto e quando aquilo chegou bem na nossa frente eu desmaiei. Minha amiga também havia desmaiado. e só acordamos com o motorista e o Paulo nos acordando e perguntando o que havia acontecido. Eu em um tom de desespero disse que também vi aquela mulher. Minha amiga disse que não estava bem e que queria vomitar. Após algum tempo o motorista vendo que aquilo não iria aparecer novamente finalmente ele consertou o pneu e seguimos viagem. No outro dia minha amiga disse que havia uma mancha em seu braço e eu também estava com essa mesma mancha vermelha e um motorista a mesma coisa também estava com essa mancha. Parecia até que havíamos participado de algum tipo de ritual. Não sabíamos o do porquê nós três estávamos com aquelas manchas. Mas graças a Deus nada de mal aconteceu com a gente. Nem comigo, nem com minha amiga e nem com o motorista. E aquilo nunca mais aconteceu novamente. Com o passar do tempo aquelas manchas desapareceram. Seja lá o que for aquela entidade. Acho que não queríamos fazer algum mal. e sim apenas de alguma forma tentou se comunicar com a gente. Boa noite. No ano de 2002 eu levei a minha esposa e a minha filha de seis meses para a casa da minha mãe que ficava no interior cerca de 90 quilômetros de São Paulo. Fomos até lá para que minha esposa pudesse ajudar a minha mãe a empacotar as coisas pessoais dela antes que o pessoal da empresa de mudança viesse levar os móveis dela. Ela tinha colocado a casa à venda para poder comprar um apartamento em São Paulo para poder ficar mais perto dos netos. nós passamos o final de semana numa boa mas na segunda feira eu tinha que trabalhar então me despedi da minha filha da minha esposa e da minha mãe e peguei a estrada para voltar para São Paulo. Já era noite eu estava vindo a mais ou menos uns cento e vinte quilômetros por hora com a estrada quase que completamente vazia. Quando eu cheguei perto de uma ponte eu diminuí um pouco a velocidade já que a via estava um pouco molhada havia choviscado fazia algum tempinho e algum vento lateral poderia atingir o carro e fazer ele deslizar pela estrada quando meu carro diminuiu para cerca de setenta sessenta quilômetros por acaso eu estava com o farol alto ligado já que não vinha ninguém no sentido contrário e essa parte da estrada não tem iluminação nenhuma eu já estava quase na metade da ponte quando um animal ou o que quer que fosse aquilo pulou do meio do mato para a pista na outra ponta da ponte e começou a atravessar a via o jeito que ele andava era bem peculiar andava com as costas arqueadas e com a cabeça abaixada para frente no meio dos ombros era meio acinzentado e a pele parecia viscosa parecia não ter pelos não tinha cauda o rabo eu pisei no freio para dar mais tempo para ele atravessar já que era bem grande e se eu batesse nele poderia causar um grave acidente assim que ele atravessou as duas vias e chegou na barreira que divide as pistas ele parou e ficou de pé estava se apoiando apenas nas patas de trás ficou parado assim como um canguru estava ali e ficou olhando em volta ele encarou os faróis do meu carro como se estivesse hipnotizado por alguns segundos as patas da frente eram compridas bastante compridas para encostarem em seus joelhos os olhos dele refletiram os faróis assim como os olhos de qualquer animal mas eram reflexos verdes à aquela altura eu já estava a uns 30 metros dele e foi então que eu notei como as costas dele eram era como se a coluna dele fosse exposta ele tinha uma corcunda e enquanto estava de pé parecia ter cerca de 1 metro e setenta de altura eu estava a uns 20 quilômetros por hora quando ele pulou a barreira para o outro lado e começou a atravessar o resto da estrada eu estava a cerca de 20 metros dele quando um caminhão gigantesco apareceu no sentido contrário e o motorista parecia ter visto ele também pois o motorista deu uma forte buzinada na tentativa de espantar a criatura para fazer ela atravessar a pista mais rápido era uma cena assustadora primeiramente eu estando vendo aquela besta dos infernos ao mesmo tempo que aquele caminhão gigantesco buzinava com uma buzina realmente assustadora no entanto aquele caminhoneiro acabou conseguindo a criatura pareceu ter assustado com o caminhão ou com a buzina e se enfiou para dentro da mata obviamente eu não parei continuei seguindo a pista e pelo retrovisor eu via a traseira do caminhão se distanciando também nem eu nem ele tivemos coragem de parar e descer para verificar o que era aquilo nem mesmo parar para conversar um com outro afinal era uma estrada deserta à noite e nenhum de nós conheciamos um ao outro novamente comecei a acelerar o carro e ganhar velocidade até chegar aos 120 quilômetros por hora que eu estava acostumado a viajar cheguei em casa insegurança mas tive a total certeza de que naquela noite naquela estrada eu vi algo sobrenatural e muito provavelmente seja um lobisomem boa noite de que de que de que de que seja Quando os portais entre nossa dimensão e as outras se abrem, os piores pesadelos podem se tornar realidade. Meu nome é Antônio e a história que irei relatar se passou no estado do Maranhão. Estávamos em um carro de passeio, modelo Gol. Estávamos dentro dele. Eu, minha esposa e um amigo. Já estávamos há um certo tempo viajando, até que chegou o final da tarde, já quase virando para a noite. Nessa etapa, passamos por um posto de gasolina de beira de estrada. Pedimos informações sobre um determinado do vilarejo que estava procurando. E o rapaz do posto nos indicou o caminho. Partimos em direção, apesar de muita insistência do meu amigo, para ficarmos no posto para penoitar e seguir viagem no dia seguinte. Mas eu não atendi àquele apelo. E então partimos. Passado algum tempo, já na escuridão da noite, começamos a passar por um caminho todo esburacado. E o meu carro era todo rebaixado. O deslocamento era muito desconfortável. A estrada estava um breu louco. Só víamos a frente, onde o farol do carro batia. As laterais e as traseiras era totalmente um breu. Em um determinado ponto da estrada, em um milharal, o carro começou a falhar. O carro começou a falhar. E não respondia aos comandos. E então, finalmente morreu. O motor não ligava, sendo que só funcionava a parte elétrica, como os faróis. de repente, ouvimos do lado de fora do carro, um tipo de zumbido, como se fosse um aparelho de barbear, só que mais forte. Então começamos a olhar procurando o que poderia estar fazendo aquele barulho. Foi quando observamos que algo estava se mexendo dentro do milharal. E, para a surpresa de todos nós, avistamos um ser com uma aparência demoníaca no meio do milharal. Aquilo parecia estar flutuando. E, de repente, ele chegou bem em frente ao nosso carro. E, nesse momento, todos nós já estávamos tremendo de medo, tentando ligar o carro e, ao mesmo tempo, paralisados diante daquela imagem extraordinária. Aquele ser virou o seu rosto em nossas direções, deu uma encarada e depois virou-se para outra direção e saiu em alta velocidade para dentro do milharal. Quando a coisa saiu, imediatamente o carro começou a funcionar. E nós conseguimos sair em disparada dali. Com o carro rebaixado, pegando todos os buracos daquela estrada. Mas, pelo menos, conseguimos sair dali. Chegando na cidade mais próxima, contamos o acontecido para algumas pessoas. Descrevendo o que havíamos visto. E as pessoas disseram que, naquele trecho da estrada, havia um grande índice de desaparecimentos de pessoas, as quais nunca mais eram encontradas. E ninguém sabia o que provocava esse fato. Depois do ocorrido, fiquei traumatizado. E evito, a todo custo, viajar à noite, seja para onde for. Boa noite. Irei relatar um fato ocorrido comigo, quando eu estava apenas com 14 anos de idade e morava em um pequeno sítio com meus pais, em uma cidadezinha do interior do Paraná, chamada Pinhalão. Em uma tarde, precisávamos ir até o patrimônio, que ficava a cerca de 3 quilômetros dali. Iriamos levar uns sacos de arroz para serem beneficiados. O processo que descasca o arroz, deixando-o pronto para o consumo. E tivemos que emprestar uma carroça de um tio, que morava a 1,5 km de nossa casa. Fomos até o vilarejo, chamado Lavrinha, e retornamos perto das 6 horas. Passamos primeiro em casa, onde deixamos os sacos de arroz, e fomos até a casa do meu tio devolver a carroça. Não demoramos muito, pois tínhamos ficado de voltar logo para casa, onde minha mãe, meu irmão mais velho e minhas duas irmãs mais novas, nos esperavam para jantar. Saímos da casa do tio, já estava escuro. E após andarmos cerca de 500 metros, em uma parte da subida da estrada, de onde dava para ter uma boa visão de tudo ao redor, olhei para um capão de eucaliptos, que rodeava a estrada antiga, que também dava acesso à casa do meu tio. E vi uma luz parecida com uma tocha, dessas feitas com bambu, pano e querosene, muito usadas para caminhar à noite. Comentei com meu pai, que alguém estava usando a estrada velha, para ir à casa do tio. Andamos mais um pequeno trecho, e novamente olhei para a luz. Levei um susto, pois a mesma estava maior, e na altura da metade das árvores. Falei para meu pai, que me mandou correr, e não olhar mais para trás. Eu não obedeci, e me virei para olhar o que estava acontecendo. Agora, a bola estava na altura da copa dos eucaliptos, e começou a vir em nossa direção. Naquele mesmo momento, comecei a correr. Eu estava muito assustado. Foi quando ouvi um barulho, como de labaredas cortando o ar. Mais uma... Mais uma vez olhei para trás, e vi a bola de fogo muito perto de nossas cabeças. Mas ela não produzia calor. E então eu gritei. Eu espalmei as mãos, na tentativa de proteger minha cabeça. Meu pai me apanhou pelo braço, e corremos pelo meio de uma plantação de café, até um capão de bananeiras. Naquele momento, a bola havia sumido. Muito assustados, fomos para casa, e relatamos o que havia acontecido. Dois dias depois, meu tio veio até a nossa casa, resolver um negócio de uns porcos. Então, contamos o acontecido. E ele disse, que também havia visto aquela bola de fogo, assim que saímos da casa dele naquela noite. Disse ainda, que há algum tempo atrás, todas as noites por volta das oito horas, a bola aparecia no mesmo lugar. Ficava dançando no céu, e depois desaparecia. Mas já fazia algum tempo, que ele não tinha mais visto. Até aquela noite. Não sei o que foi aquilo. Até hoje não tem explicação. Lá é muito comum ouvir histórias de pessoas que viram isso ou aquilo. Eu mesmo ouvi uma porção delas. Mas eu nunca tinha presenciado tal fato. E sinceramente, espero nunca mais passar por isso. Boa noite. 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 meu cunhado, há vários anos atrás. Meu cunhado nem sabe que estou contando essa história aqui, e prefiro mesmo que ele não saiba. Atualmente, moro no estado de São Paulo, precisamente no interior. Mas o que irei relatar aqui, como eu disse antes, aconteceu com o meu cunhado, quando ele trabalhava em uma empresa no interior do estado de Alagoas, alguns anos atrás. Naquele tempo, meu cunhado trabalhava como segurança. Ele trabalhava em uma empresa de transportes. E ele ficava a madrugada inteira trabalhando como segurança e vigia. Ele ficava sozinho naquele lugar. Em uma certa noite, o meu cunhado estava trabalhando normalmente, quando do nada apareceu uma mulher no local, perguntando por algumas pessoas. O meu cunhado respondeu que não conhecia essas pessoas que ela procurava. E o fato daquela mulher ter aparecido de madrugada fez o meu cunhado estranhar. Pois o que uma pessoa fazia aquela hora da madrugada sozinha na rua, principalmente se tratando de uma mulher. Foi então que aquela mulher começou a puxar assunto e os dois começaram a conversar. Depois de algum tempo, ela pediu para utilizar o banheiro feminino. O meu cunhado indicou para ela onde ficavam os corredores que dava acesso aos banheiros. E ela se dirigiu até o local. Meu cunhado continuou ali fazendo o trabalho dele, parado e vigiando. O tempo se passou. E aquela mulher, nada de aparecia. O meu cunhado, então, estranhou toda aquela demora. E começou a chamar por ela. Mas ela não respondia nada. E como segurança, o meu cunhado começou a desconfiar que aquela mulher poderia ser alguém que veio até o local para tentar aprontar alguma coisa. E foi nesse momento, que ele começou a procurar por ela. Ele foi até o banheiro, mas ela não estava lá. Procurou até mesmo no banheiro masculino e por todos os outros lugares que haviam ali. E ela não estava. A mulher sumiu sem deixar nenhum rastro. O meu cunhado pensava que estava ficando louco. O tempo continuou passando até o amanhecer e a chegada do fim da jornada de trabalho do meu cunhado. E quando algumas pessoas começaram a chegar no local para trabalhar, meu cunhado começou a conversar com elas e contou o que havia acontecido durante a madrugada. E algumas pessoas que chegaram ali disseram que já viram aquela mulher no local. E que ela sempre sumia sem deixar nenhum rastro. Ela sempre vivia pedindo favores para as pessoas. E depois sumia sem dar nenhum sinal. O detalhe é que como aquela empresa de transportes ficava toda trancada, não havia outra saída que aquela mulher pudesse ter saído sem ser notada pelo meu cunhado. Foi então que depois de conversar mais um pouco, meu cunhado descobriu que no local existia uma lenda que dizia que algumas pessoas já morreram por ali. E que por isso, alguns espíritos dessas pessoas que faleceram, ficavam por ali assombrando e vagando. Muito possivelmente, um desses espíritos era aquela mulher que sempre vivia pedindo favores para as pessoas e depois sumia sem deixar nenhum rastro. Isso até hoje é um mistério, pois o meu cunhado dizia que nunca viu aquela mulher na vida. E também nunca recebeu pessoas de madrugada daquele jeito. Principalmente uma mulher andando sozinha pela madrugada. O meu cunhado naquele tempo não acreditava em coisas sobrenaturais ou coisas do outro mundo. Mas depois daquela noite, ele tem a total certeza de que aquela mulher não era deste mundo. E que provavelmente, ela vaga por lá até hoje e nem sequer se deu conta que está morta e que já não faz mais parte deste mundo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. O que vou relatar aqui aconteceu na metade do mês de janeiro. No ano de 2002, em um lugar que eu já tinha ido três vezes antes, sempre no verão. Era um acampamento no interior de São Paulo, onde eu e mais duas amigas fomos. No ano anterior, a Janaína, a Janaína, a Jéssica e eu tínhamos encontrado uma trilha que dava a volta em um lago que tinha lá no meio da floresta. E dávamos a volta nele, levando para o outro lado do lago, mas nós não tivemos a oportunidade de explorá-lo direito. Durante um de nossos recreios, nós três decidimos que já que era o nosso último ano em que íamos para lá, já que estávamos na idade limite, era nossa última chance de ver onde a trilha que dava a volta no lago ia parar. Nós fomos para o lago e achamos um bando de garotos brincando com algumas canoas. Ignorando eles, achamos a trilha e seguimos para o outro lado do lago. Nós achamos que não tinha mais ninguém naquele lado, mas vimos um bando de garotas mais novas saindo de uma trilha que entrava na floresta. Nós perguntamos para elas se tinha algo de interessante por lá. Todas elas falaram que não. Olharam para a trilha, fizeram um tchau com a mão e foram embora. Eu fiquei curiosa, assim como a Janaína e a Jéssica. Então seguimos a trilha. Ela entrava um pouco na floresta e ia parar em uma espécie de playground. Tinha um balanço, uma gangorra e uma rede que subia até uma plataforma. Nós bagunçamos por lá um pouco e tiramos umas fotos umas das outras. Todas nós subimos na plataforma e tiramos algumas fotos lá de cima. Depois, eu e a Jéssica descemos, deixando a Janaína lá em cima. Ela estava com dificuldade para descer, pois não queria pisar em nenhuma teia de aranha. Enquanto estávamos no chão, esperando ela descer, começamos a escutar umas coisas estranhas. Primeiro, eu ouvi passos na floresta. A Jéssica também começou a ouvir. Nós falamos para a Janaína descer mais depressa. Ela então desceu e veio para junto de nós. Nós ficamos paradas em silêncio por algum tempo. Então ouvimos de novo. Eu estava me virando, tentando ver de onde vinha. Nós saímos de lá bem rápido e voltamos para a clareira que circulava o lago. Para mim, já tinha sido aventura demais para um dia. Mas a Janaína e a Jéssica estavam se sentindo aventureiras. Não tinha mais ninguém no lago. Então eu achei que as pessoas já estavam voltando para o almoço. Eu disse a elas que talvez devíamos voltar para o almoço também. Eu já estava começando a sentir um pouco de pânico. Mas as duas queriam continuar. Encontramos uma outra trilha que entrava em uma outra parte da floresta. E para mais longe do acampamento. Nós começamos a segui-la. Eu não estava com uma boa impressão daquela trilha. Quanto mais entrávamos na floresta, pior era a sensação. Nós seguimos até achar uma pilha de sacos de lixo preto, empilhados um do lado do outro da trilha. Nós fizemos algumas piadinhas bestas e rimos um pouco de nervosas. Foi quando chegamos em uma pequena clareira e vimos algo bem estranho. Do lado direito, havia três grandes gaiolas. Nós ficamos ali paradas olhando e até tiramos fotos. Eu estava ficando nervosa e já estava quase implorando para a Janaína e a Jéssica para que voltássemos para o acampamento. Quando estávamos saindo da clareira, passamos por uma árvore que tinha chamado a minha atenção mais cedo. Eu tinha sentido um medo incontrolável quando tinha passado por debaixo dela. Desta vez, eu senti uma vontade incontrolável de olhar para cima, enquanto passávamos por ela. Eu me arrependo até hoje de ter olhado, pois vi um homem lá em cima. Ele estava lá só por alguns segundos, mas eu posso lembrar quase que completamente dele. Ele estava vestindo uma blusa vermelha e uma calça jeans azul escuro. Ele tinha o cabelo bem curto e estava olhando para nós com um sorriso bem ameaçador. Eu agarrei o braço da Janaína bem forte. Quando elas perceberam do que se tratava, começamos a correr feito três condenadas. E chegamos no lago já sem fôlego algum. Eu estava pronta para voltar para o acampamento, quando a Jéssica notou que tinha uma bifurcação na trilha que tínhamos acabado de sair. Eu já estava tremendo e realmente não queria ir, mas elas queriam. Eu fui na frente, não queria ficar atrás delas. E então seguimos a trilha. Essa trilha era bem longa e nos levou para mais longe ainda do acampamento. Não tínhamos ideia para onde aquela trilha estava nos levando. Eu ainda estava tendo calafrios. Depois de um tempo de nos aprofundarmos na floresta, começamos a ouvir risadas. A Janaína achou que estávamos ouvindo o pessoal do acampamento. Mas isso não parecia estar certo, pois estávamos bem longe. Estávamos andando já fazia um bom tempo, na direção oposta do acampamento. Finalmente, a Janaína e a Jéssica decidiram que ia ser melhor se voltássemos para o acampamento para o almoço. E conseguimos chegar em segurança. Sei que era dia, e que a imagem que vi em cima daquela árvore era a imagem de um ser humano comum. Mas eu tenho uma forte sensação que, apesar disso, se tratava de algo sobrenatural. Boa noite.